Música Aí galera, pescaria suada, esse foi o peixinho que saiu hoje, curvininha, pesquinha baitulha, show de bola Olha lá, aí, valeu, aí ó, pesquinha top galera, tamanzinho bom aí, olha lá Galera, aí Olha aí, olha aí, rouba ali no giga aí, baitulha aí, rouba ali Ah garoto, olha aí Esse vai pra vida, olha aí Foi que foi Ah garoto, aí ó, a esquinha Olha aí, esquinha baitulha, pegando geral, olha aí, a esquinha é boa Valeu galera, acompanha aí, vamos brincar Aê garoto, vou botar aqui a câmera aí, olha aí, a câmera vai lá na água, vem pra cá, vamos que vamos, vamos brincar Acompanha aí galera, vamos Puxa, vamos lá Puxa, vamos lá Aí galera, peixinho bom, hein Peixinho bom, ó Vamos ver o que que é, olha lá, ó Pode nem fazer muita força aí, olha aí, ó Aí, manolinha, ó Manolinha, ó Olha lá Puxa, bão, ó Vamos que vamos Ó Aí, aí, olha como é que toma a linha Eita Aí Toma a linha Vou parar aqui o Passaguá, ó Aí, curvilhinha boa Aí Aí A curvilhinha legal Aí Dá uma olhada na curvilhinha, gente Pegar um alicate aqui pra não machucar a mãozinha do gaivota Isso aqui, ó Ó, ó, ó Aí Aí A curvilhinha graúda, ó Tá bonita Aí Eita Não quer nem segurar aqui, ó Aí Aí, galera Tamanzinho da curvilhinha Aí Olha lá Olha a skin que tá na boca dela, ó Olha essa skin aqui, ó Baitulho Meu amigo Baitulho lá, ó Marco Baitulho aí, ó Skin top, ó Olha lá Aí Curvilhinha maneira, aí Olha lá, garoto Aí Liga boa Vamos que vamos Vamos ver se sai mais, ó A mão em mão Aí, ó Minha mão, ó Aí Aí Show de bola Liga boa Obrigado.